Eles já faziam isso. Na verdade, a gente só reproduziu o que eles já faziam. Eles tocavam música do passado e música do presente. O Romero de Sabarreto, nascido em Cravinhos, mais atuante aqui em Ribeirão. Ele era da família Barreto, irmão do que foi depois, na época do Getúlio Vargas, prefeito em Ribeirão Preto, Fábio Barreto. Vai para o Rio de Janeiro, onde ele vai estar ali ao lado de figuras muito importantes. Ele próprio é amigo de Vila Lobos. Morreu precocemente, nos anos 20, poderia ter deixado para nós uma obra muito maior. Aliás, um compositor que me impressionou bastante. Uma descoberta de um compositor que tem um conhecimento musical. Um compositor que transitou realmente nos meios de alta cultura no Brasil. Há reflexo disso na obra dele. Um compositor que tinha uma linguagem harmônica e melódica mais romântica. Eu tive que fazer uma pesquisa, tanto em partituras, quanto auditiva mesmo, ouvindo gravações, procurando aspectos e paradigmas da orquestração típica daquela linguagem que ele estava usando ali, né? Para eu usar as cores que seriam, digamos, que ele usaria, caso fosse ele que tivesse feito a orquestração. Como se fosse um pintor trabalhando com as cores na tela. O modo como eu posso matizar essas combinações, de modo que eu respeite a ideia original da música, mas ao mesmo tempo ela funcione por uma nova formação. A peça era escrita para piano e violino ou violoncelo. Eu optei por fazer a peça para violoncelo e orquestra. Orquestração típica daquela linguagem ali de romantismo tardio, né? Então eu procurei alguns compositores para me inspirar para fazer esse colorido. O público está ouvindo o que o compositor compôs, né? Ele só está ouvindo num meio de expressão diferente. A forma e o conteúdo da obra estão preservados. Hoje, é claro que a gente vê uma certa ingenuidade, mas é uma ingenuidade muito digna. Muito digna, tanto é que essa música soa curiosa, né? E a música é esse fenômeno. Por ela estar justamente no papel, a gente consegue tocar. E como ela está esquecida há tantos e tantos anos, quando você ouve, parece que ela é nova de novo.